Bem-vindos ao Gamer Coffee Break, bem-vindos a mais um vídeo. Eu continuo meio gripado ainda com a garganta ruim, mas enfim, vamos trazer mais um vídeo pra vocês. Hoje eu quero mostrar pra vocês e falar a respeito de 8 jogos no estilo Mario pra Android. Talvez você conheça alguns, talvez não. Então, Super Mario no fim acabou criando um estilo, uma série de jogos que tentaram entrar na mesma onda e fazer sucesso como ele fez. E dessa lista tem bastante jogo. Primeiro é um jogo chamado Super Androids. Esse talvez é o mais parecido dos gêneros de Mario, no controle de um robô que lembra bastante o mascote do Android. Você pode pegar moedas, pular inimigos e destruir blocos coloridos com botões embutidos na tela. E olha que até os cenários são parecidos, indo de desertos a cavernas com paredes azuis. Pois é, lembra Mario mesmo, hein? Creative Fox. Aqui você tá na pele de uma raposa, em um mundo com um visual que parece de desenho animado, mas que esconde vários perigos. Cogumelos que aumentam o tamanho do personagem também estão presentes pelas 15 fases do game, que possuem um nível de dificuldade crescente bem definido. Leap's World 3, terceiro título da franquia, já um pouco mais complexo em gráficos de habilidade. No papel de um Leprechaun, que é um duende do folocore irlandês, o jogador precisa chegar ao final de um arco-íris para ser recompensado com um pote de ouro. Além dos pulos, o protagonista pode também atirar nozes nos adversários, mas conseguir tamanho e riqueza não é tão fácil. São 120 fases, vários itens e habilidades e muitos obstáculos. Mike's World, é um personagem que também tem um bigode similar ao de Mario, sem contar que tem blocos de tijolos, as árvores que simulam canos e até as moedas também estão presentes no jogo. A grande diferença é o visual cartunesco, lembrando um desenho infantil. E é, com tanta coisa parecida, esse aí é um dos mais próximos de Mario mesmo. Giovanni Nightmare. Em busca de algo mais complexo, nesse game o personagem principal sofre com pesadelos e alucinações e precisa sair desses sonhos malucos. Além de você andar na horizontal, como um game clássico de plataforma, você tem que puxar caixas pelo cenário para você alcançar níveis mais altos, coletar relógios espalhados por toda a fase e lançar sacos de farinha sobre os seus inimigos. Wake Road, é um macacão azul por cima da roupa vermelha, esse que tá ali. Mas o personagem chama-se Walk. Ele também pega emprestado cogumelos, flores e outros itens, mas muda radicalmente o estilo visual e garante traços de identidade própria. O jogo tem uma jogabilidade fácil de ser jogada, pois exige poucos comandos do jogador. É capaz de prender você por bastante tempo no tablet ou no smartphone. Super Ninja Gear 3. As meninas também têm aí a sua parte, a sua representação. Em Super Ninja Gear 3, uma jovem e veloz personagem passa por abismos e plataformas móveis. A versão é um pouco mais fácil do que dos outros games, mas o modo de dificuldade hard pode garantir desafios para até os jogadores mais veteranos do gênero de plataforma. E por último, para fechar essa lista, Kung Fu Habit. Essa é a versão, a última versão genérica de Mario envolve um coelho como protagonista. Um coelho mestre em artes marciais. E é um jogo bem simples de ser jogado, bem leve, e o máximo que você vai fazer é saltar e se mover de pra trás e pra frente. Só isso. E é isso aí, você gostou desses oito jogos no estilo Mario pra Android? Se você sente falta de Mario e você tem o seu tablet e o celular, você pode baixar um desses jogos aí pra poder se divertir e suprir a falta que o Mario faz em sua vida. Ficou estranho esse comentário, hein? Pô, pra mim não falta Mario nenhum, não, véi. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, deixa o comentário e inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo Gamer Coffee Break. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri